Oh, é mais uma do que que pode Tô namorando aquela mina, não sei se ela me namora Lá na rua de casa, ela é a mais gostosa Ela não vale nada, sentando é muito bom Estuda na minha sala, nem me dá condição Parado no meio do baile, eu encontrei com a amiga dela O que eu falo pra saber que O que eu falo pra saber que Mulher, cê toca eu te deixo forte Cê toca os meninos em torno grave stories No beat do kick a bunda dela sobe Rebolando lento ela vem tirando o shot Mulher, cê toca eu te deixo forte Cê toca os meninos em torno grave stories No beat do kick a bunda dela sobe Rebolando lento ela vem tirando o shot Cê toca eu te deixo forte Cê toca os meninos em torno grave stories No beat do kick a bunda dela sobe Rebolando lento ela vem tirando o shot Mulher, cê toca eu te deixo forte Cê toca os meninos em torno grave stories No beat do kick a bunda dela sobe Rebolando lento ela vem tirando o shot Ove o bitch, ove o bitch E é mais um A do kick a bunda do kick a bunda E é mais um A do kick a bunda do kick a bunda E é mais um A do kick a bunda do kick a bunda E é mais um A do kick a bunda do kick a bunda